Um crime de homicídio registrado em Caicó nas últimas horas com requinte de crueldade e perversidade. A Polícia Civil foi acionada até a zona oeste da cidade de Caicó quando foi encontrado o corpo de Francisco das Chagas Araújo Pereira, vulgo Nenê, de 37 anos de idade. A vítima residia no bairro João Paulo II, em Caicó, ultimamente desocupado, era trabalhador braçal. Segundo as informações apuradas pela polícia no local do crime, Francisco Pereira, o Nenê, teria sido morto a pedradas, como mostra a imagem. Ele, segundo o relato da família, era usuário de drogas e pode ter sido morto na noite de ontem. O corpo de Francisco das Chagas Pereira Araújo foi removido do local para o Instituto Técnico e Científico de Polícia ITEP, aqui da cidade de Caicó. É um crime de homicídio, repito, com requinte de crueldade e perversidade, morto a pedrada, na cabeça, o rosto, inclusive, estava bastante desfigurado. E o caso será investigado pela Polícia Civil, aqui da cidade de Caicó. É mais um homicídio, é mais um crime de morte registrado aqui em nossa cidade. Com imagens de Juscelino Rodrigues, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.